Os olhos humanos sobre o coração Mas se eu erguer os teus olhos E também vou enxergar Eu vou olhar você De onde me ganharam a vitória A mesma caminhar no mundo Mas se eu erguer os teus olhos E eu diria que isso não vai conseguir A cometer Eu vou olhar você E 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 eu vou olhar você É isso que às vezes já não tenho mais forças pra continuar A daquilhas feridas traição de cumprir e nem limpará É quase essa certeza que o Senhor dói Muito além de poder enfrentar Eu vou olhar o céu de onde ele ganha O olhar só é só não ligar no amor É de lá que a mesma vez será E o que vai ser Já não é o que vai acontecer Se o Senhor não vai dar, não Eu vou olhar o céu de onde ele ganha Eu vou olhar o céu de onde ele ganha Eu vou olhar o céu de onde ele ganha Eu vou olhar o céu de onde ele ganha Eu vou olhar o céu de onde ele ganha Eu vou olhar o céu de onde ele ganha Eu vou olhar o céu de onde ele ganha Eu vou olhar o céu de onde ele ganha Eu vou olhar o céu de onde ele ganha Eu vou olhar o céu de onde ele ganha O saber que o meu Senhor fará acontecer E nenhuma coisa é imposto Ao meu Deus do Senhor A corrente do Senhor será Para a corrente do Senhor E o Senhor vai ser imposto Ao meu Deus do Senhor E o Senhor vai ser imposto Ao meu Deus do Senhor E o Senhor vai ser imposto Ao meu Deus do Senhor E o Senhor vai ser imposto Ao meu Deus do Senhor E o Senhor vai ser imposto Ao meu Deus do Senhor